Boa noite, amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma questão aí bem rapidinho, acho que vai dar um vídeo aí no máximo 2 minutos, né? E antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link pra estar inscrevendo-se no canal, é bem fácil, é gratuito, só dando um clique aí que você consegue ter acesso a muitas questões comentadas, né? Um material totalmente grátis, porque tá se dando para o exame de suficiência e tá se dando bem aí na vida, né? Vamos lá, então, o que interessa é resolver a questão, né? Bom, a questão caiu lá no ano de 2011, na primeira prova, né? Prova aí de bacharel, foi a questão 05, o assunto é DMPL, Demonstração e Demonstrações do Patrimônio Líquido Então vamos lá 5. A movimentação ocorrida nas contas de reserva de lucros em um determinado período é evidenciada na seguinte demonstração contábil A. Balanço patrimonial B. Demonstração das mutações do patrimônio líquido C. Demonstração dos fluxos de caixa, né? DFC Ou D. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados Bom, a questão é bem tranquila aí, né? Basta você estar sabendo que a conta reserva de lucros Ela é uma conta lá do patrimônio líquido, né? Se ela é uma conta que fica lá no nosso patrimônio líquido Logo, né? Ela vai ser evidenciada aí As movimentações, né? Tudo que acontecer nela vai ser evidenciada onde? Na DMPL, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, né? É justamente na letra B que diz essa resposta aí Porque Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é justamente isso, né? Ele mostra ali toda a movimentação, as mutações que ocorrem nas contas do patrimônio líquido Então bastava você saber que a reserva de lucro é uma conta do PL E então ela é evidenciada em movimentação na DMPL, né? Demonstração e Demonstração do Patrimônio Líquido O balanço patrimonial não é, né? A gente todo mundo conhece aí o balanço patrimonial Ele evidencia outras coisas, né? Ele até mostra o patrimônio líquido, mas não mostra ali as movimentações, as suas mutações Na letra C fala fluxo de caixa, tá? Relacionado ao nosso caixa, né? Não tem nada a ver Na letra D aí, né? Poderia até ser, né? Demonstração do Luxo ou Prejuízo Acumulado, né? Mas também foge bastante aí, né? Demonstração do Luxo ou Prejuízo Acumulado Ele vai evidenciar ali o que acontece na conta Luxo ou Prejuízo Acumulado, né? E não o que acontece nas suas mutações do PL É uma conta do PL, mas, né? Outra conta que não tem nada a ver com a reserva de lucros Portanto, aí gabarito letra B de bola Se ficou uma dúvida, né? Mande um e-mail, né? Vou estar tendo o maior prazer em respondê-las Também peço que inscreva-se no canal, dê um joinha Compartilhe o vídeo E, né? Continue acompanhando a Contabilidade TV Porque muita coisa legal ainda vai ter por aqui Valeu, galera Deus abençoe E até a próxima Sucesso aí na carreira Fui!